Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui em mais um vídeo, olha só que legal mano Uma coisa mais legal ainda cara, a gente já está quase chegando a um milhão de inscritos Talvez até eu já tenha chegado quando você estiver vendo esse vídeo, na verdade Enfim, eu sei lá, hashtag GOMMA aí por favor nos comentários, valeu guys É sério mano, eu fiquei muito surpreso e também muito feliz como o canal está crescendo tipo muito cara Foi a época que o canal mais cresceu, eu fiquei caraca, what the fuck Bom mano, muito obrigado, que bom que vocês não me odeiam ainda, valeu guys Aí lembrando né, quando você assistir esse vídeo, por favor deixa um like aí que me ajuda muito né Se quiser só dar um likezinho um pouco rapidinho, valeu, valeu, obrigado É, então valeu aí pra você que deixou o feedback Bom, então hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre a Twitch né Que eu acho que todo mundo já sabe o que é Twitch né Pro pessoal que vive debaixo de uma pedra, eu vou explicar aqui o que é mano É tipo um YouTube só que pra live, tá ligado? O pessoal só faz live stream lá, que é você fazer um vídeo ao vivo, é basicamente isso Tá, mas você sabe o que é né, óbvio Aliás eu tenho né, um canal na Twitch, se você quiser ver mesmo a live, por favor tem que me play E é legal, vai lá, obrigado, valeu O link tá na descrição hein, conta pra ninguém hein Vai lá embaixo escondidinho, clica lá e segue, valeu, coraçãozinho E recentemente eu lembro que eu pedi ideias pra vocês mandarem aí, por favor, ideias Que eu queria gravar vídeos, tava sem ideias de vídeo E vocês falaram assim, ah, que você não faz um vídeo sobre canais que foram deletados De formas idiotas, engraçados ou burras, sei lá, tá ligado? Aí eu falei, pô legal, é interessante essa ideia Só que tipo, eu não sei muito de canais que foram deletados né Normalmente eles são deletados porque YouTube, sei lá Realmente tem coisa errada que não deve ser né, no YouTube Não deve tá no YouTube, aí ele é deleto o canal, enfim Só que eu acho que na Twitch é um pouquinho mais interessante Porque ocorre umas paradas mais estranhas Você vai ver, você vai entender porquê cara Então ao invés de fazer canais que foram deletados aqui no YouTube Eu vou fazer canais que foram banidos na Twitch, olha que legal Eu acho que também vai ser muito mais interessante mano E a Twitch tá até mudando aí as regras que você pode colocar na stream Que você não pode colocar na stream Então agora o pessoal tem que tomar cuidado mais ainda cara Hoje aqui eu não vou entrar naquela área lá das meninas né, da Twitch né Que ficam mostrando o corpo pra ganhar view e sub e enfim Bom, eu espero que não, pelo menos né Por favor, não vamos entrar novamente porque eu não aguento mais falar sobre essa parada Mas é cara, então chega de relação aí por favor né Vamos logo pro vídeo então, pelo amor de Deus, please Eu estou rolando demais, desculpa, eu sei que enrola Mas é porque eu quero falar, desculpa Eu falei, eu falei, ah tá, enfim Bora logo pro vídeo, um likezinho aí por favor, muito obrigado Beijos pra você e vamos lá, tchau Bom, então vamos logo começar esse vídeo aqui mano De canais da Twitch que foram banidos Não sei se foram banidos pra sempre ou não Alguns sim, alguns não na verdade Banidos por quebrarem as regras da Twitch Eles fazerem coisas que não poderiam ter feito Mas na verdade nem sempre cara A Twitch é um pouquinho diferente no YouTube cara Porque normalmente o YouTube eu acho que é muito mais um Uma máquina, um bot Tipo as coisas acontecem automaticamente assim Tipo strike, sei lá, enfim, flag, whatever Só que na Twitch a maioria das coisas que acontecem São por causa das pessoas, da staff da Twitch né As pessoas que trabalham na Twitch E isso é bom e também na verdade é ruim Vocês vão entender porquê Alguns streamers aqui que eu vou citar Que não fizeram nada de errado Tipo não tem nada de errado Não tem nada assim que não pode fazer nas regras da Twitch Só que eu acho que algumas pessoas da staff da Twitch Não curtiram muito Acharam que não deveriam estar lá no site deles Então eles baniram as pessoas Vocês vão entender porquê Então vamos lá né cara Ah lembre de comentar também nos comentários aí Por favor se você acha que ele foi justo né De ter tomado o ban ou não Fala assim Ah sei que eu achei que deveria ter tomado o ban sim E sei que eu achei que não deveria ter tomado o ban Por que? Por que não? Bom então o primeiro canal que foi banido esses dias na verdade Acho que foi tipo 20 horas atrás Desde que eu tô gravando esse vídeo aqui Foi um canal chamado Useless The Company E ele tem um canal aí que ele faz umas invenções Pra deixar tipo tudo automático e pá Ele mexe com robôs, automação Eu não sei direito porque eu não assisto a stream dele né Só que a última live dele Ele criou uma banana Sim uma bananinha que ela repetia o que o chat falava O chat seriam as pessoas que tão vendo né A stream Eu não sei direito se o chat enviava um comentário E ela respondia na hora Ou o chat tinha que enviar uma donation né Uma doação pro cara Com uma mensagem pra ela falar Mas enfim Era basicamente você tá vendo a stream E tem uma banana lá A banana tá meio que conectada com a stream E você enviava uma mensagem aleatória Tipo Ah eu sou o Golarte Aí a banana repetia Ah eu sou o Golarte Entendeu? É tipo isso Só que o cara que tava extremando isso Ele foi dormir E deixou a banana falando sozinho Com as pessoas que tão vendo a stream Entendeu? E as pessoas da internet não tão nem aí pra nada né Não tão nem aí porque elas tão anônimas aí Tá todo mundo aí atrás do seu computadorzinho Na sua tela Então não vai acontecer nada com elas O que que eles vão fazer então? Ah vamos ser racistas aqui? Que tal? Que legal né? Por que não? As pessoas começaram a enviar muitos termos racistas Pra banana ficar repetindo E olha só o que que aconteceu Sim ela ficou literalmente repetindo Aquele termo racista Que não deve ser dito aqui Você deve saber qual né Já fiz até um vídeo que o Piripai falou isso Deu uma treta Enfim É meio pesado Você não pode falar Por favor Então não vamos falar aqui Obrigado É bem racista na verdade Então não Enfim o cara foi dormir E deixou o chat falando a noite toda Um montão de coisa racista Porque não tinha nenhum filtro cara E tava de madrugada Então todos os mods Que estavam lá moderando o chat Foram dormir também Então né Ficou só o chat e a banana Falando um montão de besteira Infelizmente se eu não me engano Ele foi banido só por um dia cara Então tá mais de boa né E agora vamos pro próximo canal aqui Que se chama Vexed Que foi a coisa mais idiota Que eu já vi na minha vida cara Que tipo assim Por que que ele foi banido Eu não sei Mas vamos lá Cês sabem aí que a parte da real life Da Twitch é cheio de menina Que fica né Mostrando o corpo Eu não aguentei nessa parte Eu falei que eu não iria entrar Mas enfim Tá mostrando o corpinho aí Pra ganhar sub Um montão de coisa e pá E muitas não são banidas Tão tipo até hoje fazendo isso Cês sabem muito bem Que eu tô falando né cara E esse cara chamado Vexed Infelizmente eu não tenho um clipe aqui Pra mostrar pra vocês Como é que aconteceu na hora Mas ele basicamente Se trocou Tipo no meio das 30 Ele tava ao vivo E ele tirou a calça dele Pra colocar outra calça mano Não ele não tava pelado Relaxa ele tava de cueca E foi um negócio bem rápido Ele só tirou a calça dele E trocou é Ele tava em câmera assim né Tava um montão de pessoas vendo Mas aparentemente A Twitch não gostou disso E literalmente Foi um ban pra sempre Ele tá suspenso do site Pra sempre cara E acordo com a Twitch Foi por nudez E comportamento sexual Tipo assim Já teve vários streamers Que fizeram isso Tipo assim Fora as meninas né Literalmente mostrando A bunda pra câmera Um dos maiores streamers cara Como o Doc Ele já apareceu também Na stream dele De cueca E era condicionado com ele Mas né Com esse cara aconteceu Porque sim Porque a Twitch Não sei Eu não gosto dele Sei lá E ele foi bonito Pra sempre Eu achei injusto Porque muitas pessoas Já fizeram isso E não foram bonitas Mas ele foi bonito Porque sim Não tem explicação Por conteúdo sexual Porque ele tirou a calça E depois colocou outra calça E ele ficou de cueca né Bom mas o próximo canal Que foi bonito É de um ator Sim cara De um ator Chamado Andy Dick É um ator americano De 52 anos Que já participou De sei lá Mais de 40 filmes E ele tem uns problemas Envolvendo as drogas Ele já foi tipo Preso uma vez Porque ele tava levando drogas No carro dele Enfim cara Então você já deve imaginar O que que aconteceu Eu acho Por algum motivo Ele foi pra Twitch Streamar alguma coisa E o que que ele faz Sim Ele usa drogas Na stream Ao vivo Pra todo mundo Tipo porque Ele podia muito bem Não usar né Podia usar Sei lá Fora da live Mas ao vivo Cara tá ligado Pra que Acho que eu vou ter Que censurar aqui Porque o youtube Vai acabar comigo Se eu mostrar isso aqui Né Provavelmente sim Mas ele literalmente Usando cocaína Na stream Ao vivo Pois é E depois disso Ele foi banido Pra sempre Eu não sei Porque ele tava Streamando também Tá ligado Ele é o maior ator Famoso assim Americano Ah eu vou streamar Na Twitch aqui Beleza E o último canal Que eu vou mostrar aqui É um canal chamado Hyphonics É assim que fala Eu não sei se é Tomara que seja Porque é um caso interessante Que dá pra perceber Que a Twitch já não gosta Muito dele Você vai ver porquê Na verdade ele tomou Dois bans em pouquíssimos dias Assim cara Então a Twitch Tá meio desconfiada dele Entendeu Que é que ele saia Cê vai ver porquê Cê vai tá percebendo Primeiramente Ele tava streamando aí De bueno assim né Real life Com uma câmera Com várias pessoas Atrás dele E claramente Não foi nem um pouco Culpa dele Tipo não foi nem ele Que fez Foi uma outra pessoa Só que como tava Na live dele Né Ele meio que se ferrou Tinha uma menina Atrás dele Que tava mexendo Na roupa dela E sem querer Ela deixou mostrar Um pouquinho assim Né Então Olha aí É eu tive que censurar Aqui obviamente mano Porque Ela por literalmente Meio segundo Mostrou um pouquinho De nada Do mamilo dela E por isso Ele foi banido Por sete dias De uma semana Quando acontece isso Em streams Tá ligado E claramente Não foi nem culpa dele Nem dela né Ninguém queria Que isso tivesse acontecido Normalmente você só recebe Um aviso da Twitch Você nem é nem banido Entendeu No máximo Sei lá 24 horas Mas ele foi banido Por uma semana toda E depois que saiu O band dele De uma semana Ele foi streamar novamente Eu não sei qual contexto Que teve que acontecer isso Mas ele tava com uma câmera Ao vivo né Com uma camisa branca e tal Eu acho que ele colocou Molho de tomate Tipo no corpo dele todo Desculpa Eu não sei qual o contexto Realmente E ele tirou né A camisa na stream Que acho que sei lá Porque ele tava com molho Ele queria sei lá Limpar Trocar a camisa Enfim Só que aparentemente A Twitch não gostou Que ele tirou a camisa Ao vivo E baniu ele por 30 dias Sim Um mês banido Porque ele tirou a camisa Na stream Porque ele tava cheio De molho de tomate Então é né cara As meninas tão lá Quase semi nuas Na Twitch E ele tirou a camisa E foi banido por um mês Que legal E o pior que ele falou É que ele não pode streamar Em nenhum outro lugar Nem no YouTube Sim Senão a Twitch vai banir ele Pra sempre De acordo com ele Tem um pessoal que acha Que a Twitch sempre quis banir esse cara Porque ele tipo Sempre quase passa dos limites Na live dele A Twitch não gosta muito Esse cara aí Aí qualquer coisinha mano Qualquer brechinha Que a Twitch acha Ela já quer banir ele Entendeu E ele também já foi banido Muitas vezes E a Twitch não tá gostando disso E o próximo ban Vai ser pra sempre cara Ele vai literalmente Ser banido pra sempre Da Twitch Vai ter que ir pra outro lugar YouTube sei lá Tipo ele não pode nem Criar outro canal né Não é assim que funciona Ah eu fui banido Eu vou criar outro canal Não não é assim não Não é servidor de Minecraft não gente Só pra avisar Infelizmente ninguém divulgou O clipe dele tirando a camisa aqui Então eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Mas foi tipo É basicamente isso Ele só tirou a camisa E foi banido E é Achei bem de necessário Na minha opinião isso aqui Mas a Twitch tá ficando Cada vez mais gívida E agora com essas regras novas aí Você não pode nem falar palavrão Direito na stream Tem muitos streamers Que vão ter que mudar Muita coisa na stream Pra conseguirem fazer Conteúdo normalmente deles Continuar streamando Mas é isso aí né Tem que se adaptar Tem que aprender Bom mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo cara Se você gostou Por favor deixa um like Se me ajuda muito Que eu gostaria também De nada pra você Talvez alguns segundos Da sua vida Mas isso não é quase nada né Não sei se a gente já chegou A um milhão de inscritos ou não Mas se sim Muito obrigado pelos um milhão de inscritos Uau Vai ter especial sim Eu acho Tomara né Que sim Não tá pronto Vai demorar um pouquinho ainda Mas vai ter sim cara Eu juro E falando de tweet cara Lembra de me seguir na tweet O link vai ter na descrição aí por favor Dá aquele follow lá mano Clica no coraçãozinho E valeu Então é isso Eu vou terminando aqui Até o próximo vídeo E falou